Salve, salve, elementariano. Então agora nós vamos resolver a questão de número 11. A questão diz o seguinte, um caça a jato voando em linha reta com velocidade escalar igual a 720 km por hora acelera uniformemente com aceleração de 5 m por segundo durante 10 segundos. Calcule a letra A, a velocidade escalar do avião ao fim desses 10 segundos em km por hora. Então se a gente pegar aqui os dados, ele já fala para a gente que a nossa velocidade inicial vai ser igual a 720 km por hora. E aí você vai ter que converter para m por segundo. Então o que a gente vai fazer? Vamos dividir por 3,6. Isso vai dar quanto? Isso vai dar para a gente aí, 200 m por segundo. E aí ele fala mais o que? Ele fala para a gente também que a aceleração é igual a 5 m por segundo ao quadrado. E ele quer isso num tempo igual a 10 segundos. Então letra A, a velocidade escalar do avião ao fim desses 10 segundos. Então na letra A, nós vamos utilizar aí a função horária da velocidade. Então a velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E aí substituindo os valores, o que nós temos? Velocidade final vai ser igual a inicial, a gente já tem que vai ser 200, mais a aceleração que é 5, vezes o tempo que é 10. Viu? Mole, mole. Faz fácil. Então 5 vezes 10 dá 50, 50 mais 200, 250 m por segundo. Mas observe só, ele está pedindo a resposta em quilômetros por hora. Então o que você tem que fazer? Multiplicar esse resultado por 3,6. Então a velocidade final vai ser igual a 900 km por hora. Show? Então essa daí é a resposta da letra A. Beleza? Vamos à letra B. Na letra B, o que ele está pedindo? A distância percorrida pelo avião durante esses 10 segundos. Então lembra, movimento uniformemente variado. Pedindo distância percorrida, que equação que a gente utiliza? A gente vai utilizar a equação do diabo, a equação do demônio, aquela equação do capeta que eu mostrei para vocês. Onde você tinha lá que a variação do espaço é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Lembra? Deus vê tudo, o diabo vê também, mais meio atrapalhado. Certo? Então ele quer saber a posição. E aí, substituindo os valores, ΔS, certo? Substituindo os valores, a gente tem a velocidade inicial é 200, o tempo é 10, mais a aceleração, que é 5, vezes o tempo, que vai ser 10 ao quadrado, dividido por 2. Então, o nosso ΔS, que é a nossa distância percorrida, vai ser igual a 200 vezes 10, vai dar 2.000, certo? Mais 5 dividido por 2, vai dar 2,5, vezes 10 ao quadrado, que dá 100, ok? Então, ΔS é igual a 2.000, mais 2,5 vezes 100, 250. Então, o nosso ΔS vai ser igual a 2.250, o quê? Metros. E aí, como é que eu coloco isso em quilômetros? O que ele está pedindo aqui em quilômetros. Lembra que 2.000 equivale ao K? Então, a gente pode dizer o seguinte, que isso aqui vai dar 2,25 K metros, quilômetros. Show, pessoal. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Ah, mas professor, por que a gente não utilizou Bhaskar aqui nessa equação? Porque ele não está falando que passa pela origem. Ele está pedindo para calcular a distância percorrida. Show? E ele já deu todos os elementos aí do nosso gráfico. Perdão, da nossa equação. Ele já deu aí o tempo, deu velocidade, deu aceleração. Então, não tinha problema substituir direto o resultado. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Grande abraço!